O que vamos? A gente já começa falando de um trabalhador que caiu de uma altura de 3 metros. Ele foi socorrido em estado grave. Durante o Balanço Geral de hoje, nós vimos o trabalho das equipes de resgate no socorro a essa vítima. Agora, Jota Júnior, nessa reportagem, conta todos os detalhes pra gente, Jota. A ocorrência foi em uma empresa no Parque Industrial, próximo ao aeroporto de Maringá. O rapaz de 38 anos estava trabalhando quando sofreu a queda de aproximadamente 3 metros de altura, segundo informações. O médico do SAMU explica que o estado de saúde da vítima era preocupante. Ele fez um traumatismo crânio encefálico grave. Por conta da gravidade, duas equipes do SAMU foram mobilizadas para socorrer o trabalhador. No caminho ao hospital, o médico decidiu pela intubação. A vítima foi induzida ao coma e passou a respirar com a ajuda de um balão de oxigênio. A vítima estava acordada e ela começou a ter um rebaixamento de nível de consciência durante o atendimento. Por isso, foi optado por intubação do paciente para transporte. O trabalhador foi internado no Hospital Bom Samaritano de Maringá. Daqui em diante, assume a equipe do Hospital Bom Samaritano aqui em Maringá, que vai submeter essa pessoa a uma bateria de exames. O estado de saúde dele ao chegar aqui no hospital continuava grave. Por isso, será necessário, então, toda essa avaliação intra-hospitalar para poder, diante da gravidade, determinar qual a prioridade no tratamento desse homem para que ele possa se recuperar o quanto antes. Agora ele vai fazer a tomografia, ser avaliado pela equipe da neurocirurgia e vão definir se o quadro dele é cirúrgico ou não. O que teria provocado o acidente com o trabalhador ainda será investigado. Uma perícia deve ser realizada no local da queda.